Eu tirei isso O que? Eu tirei isso Tira Tira o que? O que você tem aí? O que você tem aí? Não tem nada Você vem e abaixa o pôr no meu celular Por que você abaixou o pôr no meu celular? Você quer o celular meu? O pôr tem que ter educação O pôr tem que ter educação Você é bem educado? Você é educadinho? Que bala? Você é educado? Hein? Davi Que? Você é educado? Que causa do ocoramento? Você é educado? O pôr tem que ter educação O pôr é de quem? O pôr é de quem? Eu vou achar dele no seu celular, não é? Mas o meu Deus do céu... Ha! 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 Aos! Você é uma bonita mãe, esse menino lindo da mãe!